Oi lindonas, bom dia! Tudo bem com vocês? A gente ignora a minha voz hoje, tá? Porque tá meia rouca Tô tossindo um pouco, tô corizando, espirrando, tô com um pouco de cólica, mas, né? A casa tá gritando, tá? Por ajuda, por socorro Então, lindonas, vou iniciar mais um vídeo hoje de faixinha e organização aqui na casa, tá? Eu vou começar, tô aqui no quarto, porque eu tava lá no Instagram falando com vocês Desejando um bom dia, né? Um ótimo segunda, uma ótima semana, tá? Pra quem não me segue, vai lá no Instagram, começa a seguir lá Porque eu tô 24 horas por lá falando com vocês, mostrando alguma coisinha E... é... eu vou falar alguma coisa Ah, e vou começar pelo banheiro, tá? Hoje eu tô aqui na sala, lá no quarto, que eu tava falando lá no Instagram Mas eu vou começar pelo banheiro, tá? Tá precisando Vou lavar ele bem lavadinho, organizar Então é isso, meus amores Se você já gosta de vídeo de faixinha, de organização Se você me acompanha, assiste os vídeos e não é inscrito no canal Já se inscreve, ativa o sininho que fica do lado, tá bom? E não esquece de deixar o seu gostei aqui Porque ajuda muito, é muito importante pra o vídeo, pra o canal E pra mim também, gente, tá bom? Então é isso, lindonas Se bora aqui começando, vou virar aqui a câmera E mostrar pra vocês como é que tá a situação da casa E depois eu começo a faixinha e organizar ela, tá bom? Então, lindonas, olha só a situação do quarto, como é que tá Ó, tá assim, tudo espalhado, tudo bagunçado Vindo pra cá tá a sala A sala tá assim, ó, essa bagunça Ali tá a Ávila, a Mica A Mica coçando é bem o bichinho mordendo, né, mamãe? As perninhas já Quarto de Ávila também, ó, tá bagunçado Aqui tá a situação da cozinha, gente Ó, muita coisinha pra fazer, lavar, limpar Ó, organizar o armário ali Os remédios que a Ávila tava usando, ó Um monte de remédio E aqui tá o banheiro Eu vou começar pelo banheiro, tá? Ó, vou trocar isso aqui Tem essa área de Mica que ela tomou o banho e deixou aí Quer dizer, eu deixei, né? Tem que lavar a parede, lavar tudo, meninas, ó Aí eu vou começar aqui pela... Pelo banheiro Depois eu venho pra cozinha, tá? Porque esses dois estando lavados e limpinhos, gente Tira o peso das costas da gente, né? Como eu sempre falo E depois eu vou pra o quarto Os dois quartos e a sala, tá bom? Então sim, bora começar aqui, meninas Música 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 Lindonas, olha como essa lavada no banheiro Só que eu resolvi deixar um vinagre É... Pra ver se limpa mais os reajuntes, tá? Então eu coloquei por todo o piso E alguns canquinhos lá da parede Lá perto do chuveiro Porque tá o reajuntes lá tão pouquinho escuro Então eu vou deixar uns 10 minutinhos aí Depois eu venho lavando o banheiro Enquanto isso eu vou organizar a cozinha E limpar Música 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 Lindonas Acabei agora de finalizar a casa, tá? Tô até sumada aqui, ó Coloquei o cabelo aqui pra cima Não apaga Porque ao invés de caindo Coloca um... Amarra assim com ele mesmo Mas ele cai Então eu vou virar aqui a câmera agora E mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Tá bem cheirosinha Bem limpinha Vamos conferir juntas agora, tá bom? Meninas, ó O quarto eu troquei O lençol Tirei o pó Não mostrei Mas eu tirei o pó Não aspirei Mas eu passei um circuito bem passado, tá? Vocês viram aí, né? Essas roupinhas daqui Vai ficar aqui que eu vou passar Vou gravar um vídeo Respondendo perguntas de vocês Um passe e fala Então por isso que tá aqui Aí a sala, meninas Deixa eu... Música tá ali, ó Tomando um gagalzinho dela Tá desforrando a cama Aí a sala também, ó Já limpei tudinho Qual que é o tapete Que tava sem o tapete A Ávila tá ali sentada assistindo Aqui a mesa também eu limpei Então tá tudo limpinho Ó, aqui é o quarto A Ávila deu organizada Forrou a cama Ó, aqui tá a maquete que ela fez A Mica não tá nem dormindo muito No berço Vindo mais comigo esses dias Então tá em cima do... É... Do berço de Mica Tirei pó Não mostrei pra vocês Vai ficar um vídeo muito enorme, né, meninas? Aí aqui agora a cozinha Tá toda limpinha Cheirosa Vocês viram que eu limpei a pia Limpei a pia com cife A pia e o fogão Tá, limpei com cife Ali tem... A panelinha já tá com linguiça toscana E... É isso, gente Ó, limpei aqui também essa mesinha Limpei ali o armário Ó, tudo limpinho Organizado E pra finalizar o banheiro, meninas Ó Tá um pouquinho úmido Porque a Ávila tomou banho, né Então só piscou Mas deu uma boa clareza Tá dando pra vocês verem aí no vídeo, né? Mas aqui a olho mesmo Tá bem mais clarinho, ó Do que tava antes Tá? Lavei o trono de Mica Lavei as paredes Tava bem sujinha Lavei as paredes todas Troquei as toalhas Coloquei outras Então ficou assim, meninas A casa, né O banheiro Tá tudo bem cheirosinho Bem limpinho Ó, o piso tá limpinho também Então Assim ficou, meninas Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Deixa o seu like aqui Que é muito importante Na divulgação do canal Ajudar muito na divulgação Do vídeo também Um super beijo Fiquem lindonas com Deus E até o próximo vídeo, gente Tchau, lindonas